E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Big Brother do Manicomio aqui no The Sims 4. Quem estava com saudades, levanta a mão e já deixa o seu likezão. Até rimou hein galera, olhem só que gracinho o Deadpool brincando com a cara e o prefeito Kuka só olhando tudo. Eu estava vendo, meu Deus, que lixo é esse? Oh não, temos um gatinho dodói no lote que nós não podemos ajudar por conta do The Sims ser negligente com os animais de rua. E hoje é a prova de liderança. E eu vi muitos de vocês perguntando como é que vai ser a partir de agora. Bom galera, é muito simples, é cada um por si. E é isso mesmo, deixa eu colocar aqui ó, para afagar o prefeito Kuka. Vamos também tentar imitar ele. Olha que bonitinho, os dois se deram bem. Mas antes de nós fazermos a nossa prova da liderança, nós temos várias coisas para arrumar por aqui. A começar pelo fato de que nós precisamos de itens para o nosso novo gatinho. E o bom é que espaço é o que não falta neste casarão, neste asilo, neste sanatório. Então eu vou colocar aqui ó, para especificar os objetos e vou colocar em animais. E gatos, tem muito mais coisas do que cachorro, gente. Eu vou colocar aqui ó, deixa eu ver. É verde a gravatinha dele? Será que nós temos alguma tigela verde? Olha, nós temos essa, que bonitinha. Vou colocar mais ou menos aqui ó. Então agora nós vamos poder servir comidinha para ele. E precisamos de uma caixa de areia. Esta daqui é autolimpante, esta também é autolimpante. E também tem verde, gente, que fofinha. Eu acho que eu vou colocar aqui no corredor os itens dele. Nem que depois a gente reorganize um cantinho mais específico. E eu sei que nós temos caminhas também bonitinhas. Eu quero uma de gatinho. Esta daqui veio com o meu primeiro bichinho. Olha, gatinho arco-íris. Não tem aqui um gatinho verde. Ai, gente, este aqui é parecido. Não, este é cachorro. Poxa vida, queria uma coisa meio preta e branca. Mas os pretos e brancos são dálmatas. Ou qualquer coisa assim do tipo, nossa, mas a cama é grande, hein? Vou pegar uma verdezinha aqui assim ó, normalzinha. Não, esta aqui está mais bonitinha, verdinha e limão. Pronto. Mas, não acabou por aí, não. Porque nós temos aqui ó, o deslumbrador de gatos. São varinhas para gatos que a gente pode deixar no inventário, né? Dos donos. E nós também temos aqui, gente, arranhadores gigantes. Olhem só. Tem este aqui que é bonitinho. Este aqui ó, vamos comprar também um verdinho. Para o prefeito Cuca, que eu gosto de chamar de mestre Cuca. E podemos até comprar uma casinha. Ai, gente, muito bonitinha. Vou colocar aqui dentro ó, da área de lazer. Olha só, quero ver depois ele entrar aqui. Vamos pegar então o Deadpool. Vou pegar ele aqui e vou botar aqui ó, gente. Para encher tigela para o prefeito Cuca. E vou pegar e vou brincar com varinha para gatos com o prefeito Cuca. O quê? Por que que a nossa pequena está chorando? O que é que ela tem? Ó, ela tá triste de luto porque a Celina morreu. E agora o super-homem está tentando alegrar ela, gente. Falou, calma, tudo vai melhorar, tudo vai passar. E ele, inclusive, atingiu nível 4 na habilidade de educação e criação. Que incrível. E onde está a Ravenex? Está aqui ó, gente. Dançando, requebrando os quadris. E ainda bem, né? Que o nosso filhote não está precisando de ajuda. Deixa eu ver, gente. Ela queria fazer um desejo, né? No Poço dos Desejos. E eu falei para vocês que nós não tínhamos simoleons suficientes. Estamos precisando aí de mais simoleons. Então, e se a gente arriscar e eu colocar aqui e fazer uma oferenda de mil simoleons? Porque sim, nós somos malucos e insanos aqui no manicômio. E fazemos coisas hardcore. E tentar novamente desejar ser rico. Será que dessa vez o Poço vai nos atender? Ou vai botar fogo na Ravena? Eu quero saber, gente. Vamos ver o que mais que ela quer fazer. Ela quer abraçar alguém. Olha, ficou verdinho. Isso, pelo menos, é promissor. E vou colocar aqui, simoleons. Torçam os dedos, galera. Torçam os dedos. Deixem muito like nesse vídeo. Ah, não. Essa fumaça não é boa. O quê? O que aconteceu? Ih, gente. Muito inspirada. Com um grande conhecimento vem um grande poder. E o Poço dos Desejos acabou de plantar uma ideia tentadora na mente de Ravena. Seria muito lucrativo chantagear outro sim em troca do silêncio de Ravena. Será que vale a pena criar um inimigo só para encher o bolso de simoleons? É assim que a gente vai ganhar dinheiro? Vamos ver. Temos que ver se tem alguém passando aqui por volta, né? Porque se nós estamos falidos, não adianta a gente chantagear os nossos próprios amigos. Vamos ver. Quem é essa daqui, gente? Essa daqui é a Suzana Delgado. Vou tentar chantagear ela. Galera, a Suzana fugiu da gente. Daí, eu encontrei aqui a Lillian Fang conversando com o Bjorn e o Bjersen. Os dois são casados e eles estavam aqui ao redor dessa moita de outono completamente fedida. Vou tentar, então, subornar a Lillian. Vamos fazer uma apresentação amigável em primeiro lugar e dizer que se ela nos der muito dinheiro, A gente não conta que pegou ela falando com um homem casado. Ela também está tentando fugir. Acho que todos estão sabendo dos planos escusos de Ravena. Meu Deus, gente! Olha isso! Ela ficou furiosa! Como é que a gente faz para falar com essa mulher? Eu achei a opção de chantagem. Está no maldoso porque nós descobrimos segredos terríveis de Lillian. Vamos ver, então, aqui a Ravena se aproximar. Olá, Lillian! Tudo bem? Eu descobri um segredo seu muito cabeludo. E ou você me dá muitos simoleons agora. Ou eu conto para toda a comunidade do The Sims. Uau! Ganhamos 4.279, hein? E vamos poder usar esse dinheiro na próxima reforma do próximo quarto do líder, que dessa vez será um líder só. Já que agora não temos aí a divisão dos heróis e dos vilões nessa competição de liderança. Podemos já voltar para casa. E vamos aproveitar aqui que o Mutano já acordou para envelhecer ele, que eu estou super curiosa para descobrir se ele vai puxar a Ravena ou se ele vai puxar o pai. E, galera, se vocês curtem o Big Brother do Manicômio, se vocês querem mais episódios, já deixem muito like no vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam aqui no Stories do Instagram. E também acompanhem todos os nossos vídeos. Participem também do grupo do Discord para conversarem com a gente e ficarem sempre por dentro das novidades. Que amor! Eles se tornaram bons amigos. Vou colocar aqui agora na opção de envelhecer. E vamos, então, presenciar os primeiros passos de Mutano. Depois eu vou dar um pulo no cast para mostrar para vocês a eletroização do The Sims, né? De como ele ficou. E, gente, o Mutano, ele só recebeu esse nome como uma forma de homenagem. Mas, assim como a cara, eu vou deixar ele parecido com os pais. E não com o personagem Mutano. Só estou falando isso para esclarecer. O Mutano cresceu, gente. O que a gente pode colocar nele? Acho que eu vou colocar a opção de... Nós nunca tivemos um bebê angelical, mas Deadpool é um anti-herói. A Ravena é uma espécie de bruxa meio má, meio boa. Hum, o que a gente coloca? Vou colocar, de repente, como incansável? Esse aí vai dar trabalho para a gente no manicômio. Gente, eu não acredito! Vocês vão acreditar quando eu disser que eu pensei em colocar o Mutano como ruivo por conta da roupa vermelha de Deadpool? E ele nasceu ruivo, gente! Quem será que ele puxou? Que coisinha mais bonitinha! Vamos dar uma olhada em detalhes nele no cast. Aqui está, gente, Mutano. E vocês acham que ele se parece com quem? Ele está me lembrando um pouco do Deadpool, gente. Esse é o traje casual, completamente nada a ver, né? Meu Deus, o traje formal! O que é isso, The Sims? Eu falo para vocês que o The Sims zoa demais quando envelhece os Sims. Menos quando a gente faz os desafios do cast, que deveria ser assim zoado, mas acaba não sendo, né? Aqui está o traje de banho, o traje de calor, que eu acho que é o mais normalzinho de todos. E o traje de frio, que também está ok. É, nós vamos precisar muito repaginar o visual de estilo dele. E se vocês quiserem, digam nos comentários e deixem muito like para apoiarem essa série. Olha só que gracinha, a cara brincando com a Mulher Maravilha, gente. Esses pais são mesmo muito babões. Ah, não! Ele está triste! Por que ele está triste? Ai, porque alguém morreu. E ele quer pedir comida para a Ravenna, abrir um presente e jogar um jogo em um tablet. E quem é que vai cuidar dele? Super homem, gente! Que fofinho! Bora então partir para a prova de liderança de hoje. Hoje a prova de liderança vai ser um grande desafio. Porque eu vou colocar todos eles para nadarem na piscina nessa temperatura congelante. Então eu quero saber quem é que vai resistir por mais tempo. Já façam as suas opostas nos comentários e torçam pelo seu favorito. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar nadar aqui. Nadar aqui. Nadar aqui. Nadar aqui. E nadar aqui. Bora então dar play. É um, é dois, é três. E já! Ai, meu pai amado. Lembrando, galera, que agora é cada um por si. Significa que qualquer um deles pode se tornar o líder da semana. E qualquer um deles pode ser o eliminado, gente. E olhem só. Eles estão congelando. Eu acho que eles não vão resistir por muito tempo. Eu não acredito! Eu não acredito, galera! Deadpool é o primeiro a sair da água. Ele já está no paredão, gente. E agora? Vejam só. A Ravena e o Super-Homem também se mandaram. E essa prova foi muito rápida. Porque nós temos uma guerreira muito resistente. Uma Amazona! A líder da semana é a Mulher Maravilha! Meu pai amado! Coitadinha! Sai logo! Sai logo! Antes que você morra congelada de hipotermia, gente! Então, depois eu vou redecorar todo o quarto do líder. Vou fazer uma cama de casal bem linda para o Super-Homem poder dormir junto com ela, gente. Porque nós temos, então, essa nova líder da semana, que é a Mulher Maravilha. Meu Deus, galera! Olhem só! Tivemos uma reunião de gatos aqui! Inclusive com um cocô arco-íris! Deixa eu colocar ela aqui, ó, para encher mais tigela. Porque, pelo visto, alguém andou comendo a comida do Prefeito Cuca. O que é bom e o que também é ruim. Ah, não! Ela pisou no cocô arco-íris! E ela achou divertido isso! Que nojinho, gente! Deixa eu dar um jeito aqui, ó, no nosso manicômio que já temos muitas coisas para arrumar. Mas agora o papo é muito sério. Vai rolar um card de votação e agora vocês precisam votar em quem vocês querem que seja o eliminado da semana. São quatro opções, galera! Deadpool, Super-Homem, Ravenna e Mal. A única que se livrou disso foi a Mulher Maravilha, que é a líder da semana. Então eu estou super curiosa para descobrir quem vai ser o eliminado. Então não esqueçam de votar, beleza? A Diana aqui, ó, adquiriu a habilidade de mecânica. E eu quero ver um emoji secreto de Floquinho de Neve bem congelante, gente! Que essa prova foi super difícil, por causa que a Frozen passou por aqui no jogo também. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!